O vencedor de uma competição de natação de 50 metros é aquele que possui uma velocidade média cujo módulo é o maior de todos, ou seja, o nadador que percorrer a distância de 50 metros no menor intervalo de tempo. Meu nome é Evanildo Vicente, sou professor de física e hoje estou aqui para falar da velocidade vetorial média. Mas antes de continuar, peço que se inscreva no meu canal Evanildo Física e ative o sininho para receber as notificações sobre os conteúdos semanais. Se gostar do vídeo, dá um like e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Roda a vinheta e vamos começar! Antes mesmo de falarmos sobre velocidade vetorial média, é sempre bom relembrarmos a diferença entre as grandezas de deslocamento vetorial e variação de espaço. Para isso, considere o seguinte exemplo. Um ponto material ocupa, no instante T₁, a posição P₁, cujo espaço é S₁. No instante posterior T₂, o ponto material ocupa a posição P₂ de espaço S₂. Entre essas posições, a variação do espaço é ΔS é igual a S₂ menos S₁. O vetor D, representado pelo segmento orientado de origem P₁ e extremidade P₂, recebe o nome de vetor deslocamento do ponto material entre os instantes T₁ e T₂. Nessa situação, em que a trajetória é curvilínea, o módulo do vetor deslocamento é menor do que o módulo da variação do espaço. No caso em que a trajetória é retilínea, o módulo do vetor deslocamento é igual ao módulo da variação do espaço. A velocidade vetorial média é definida como o quociente do deslocamento vetorial pelo respectivo intervalo de tempo. A expressão de velocidade vetorial média é vm é igual a d sobre ΔT, em que vm é a velocidade vetorial média, d é o deslocamento vetorial e ΔT é o intervalo de tempo. Como ΔT é um escalar positivo, a velocidade vetorial média tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido que o deslocamento vetorial. É interessante fazermos uma comparação entre o módulo da velocidade vetorial média com o módulo da velocidade escalar média. Para isso, observe o seguinte exemplo. Uma embarcação carregada com suprimentos zarpa de um porto O na costa às 7 horas para fazer entregas em três pequenas ilhas, A, B e C, posicionadas conforme representado o esquema. A embarcação atraca na ilha C às 13 horas do mesmo dia. Vamos calcular para o percurso total de O até C, a velocidade escalar média e a velocidade vetorial média. Para o cálculo da velocidade escalar média, basta utilizar a seguinte expressão. vm é igual ao deslocamento escalar sobre o intervalo de tempo. Nessa situação, podemos dizer que o deslocamento escalar é a soma dos comprimentos dos percursos em cada trecho. Observando a figura, vemos que o comprimento do primeiro trecho entre o porto O e a ilha A é de 15 quilômetros. No segundo trecho, entre a ilha A e a ilha B é 9 quilômetros. No terceiro, entre a ilha B e a ilha C é de 3 quilômetros. Assim, Δs é igual a 15 mais 9 mais 3, que é igual a 27 quilômetros. Essa quilometragem foi percorrida entre 7 e 13 horas, ou seja, no intervalo de tempo dado por 13 menos 7, que é igual a 6 horas. Dividindo 27 quilômetros por 6 horas, temos 4,5 quilômetros por hora, sendo esse resultado o valor da velocidade escalar média. Para o cálculo da velocidade vetorial média, precisamos saber o módulo do vetor deslocamento vetorial. Sabemos que esse vetor une a posição inicial à posição final. Se observarmos a ilustração, podemos representar o vetor deslocamento com origem no porto O e extremidade na ilha C. Veja na ilustração que o comprimento do vetor deslocamento coincide com a hipotenusa desse triângulo, que possui os seguintes catetos, um de 12 quilômetros e outro de 9 quilômetros. Aplicando o teorema de Pitágoras, temos que d² é igual a 12² mais 9². O resultado desses cálculos é 15 quilômetros, ou seja, o módulo do vetor deslocamento é de 15 quilômetros. Substituindo esse resultado na equação da velocidade vetorial média, temos velocidade vetorial média é igual ao deslocamento vetorial sobre o intervalo de tempo. vm é igual a 15 quilômetros por 6 horas, que é igual a 2,5 quilômetros por hora. Esse é o valor da velocidade vetorial média. Percebam que os resultados deixam claro a diferença entre a velocidade escalar média e a velocidade vetorial média. Como estamos a falar de uma grandeza vetorial, precisamos definir também sua orientação. Como Δt é um escalar positivo, a velocidade vetorial média tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido que o deslocamento vetorial. Por exemplo, considere que um ponto material descreva a seguinte trajetória indo de P1 a P2. O vetor deslocamento une a posição inicial à posição final, logo, tem orientação de P1 a P2. Assim, podemos afirmar que a orientação do vetor velocidade vetorial média é a mesma, ou seja, de P1 a P2. Com relação às unidades de medida de velocidade, note que elas correspondem sempre a um quociente de unidade de comprimento por unidade de tempo. Assim, no sistema internacional, temos que a unidade de V é igual à unidade de S sobre a unidade de T, que é igual a metros por segundo. Concluímos, então, que a unidade de velocidade no sistema internacional é o metro por segundo. Frequentemente, usamos também a unidade de quilômetros por hora. Então, precisamos encontrar uma relação entre essas duas unidades de velocidade, já que, por vezes, precisamos converter quilômetro por hora para metro por segundo, e vice-versa. Então, veja, sabemos que um quilômetro é igual a mil metros e uma hora é igual a 3.600 segundos. Então, um quilômetro por hora é igual a mil metros por 3.600 segundos. Dividindo o numerador e o denominador por mil, ficamos com um metro por 3,6 segundos. Portanto, se isolarmos um metro por segundo passando 3,6 para o outro membro da equação, ficaremos com um metro por segundo é igual a 3,6 quilômetros por hora. Sendo assim, para converter quilômetro por hora em metro por segundo, divide-se o valor da velocidade por 3,6. Para converter metro por segundo em quilômetro por hora, multiplica-se o valor da velocidade por 3,6. Antes de finalizar, convido você a se inscrever no meu canal Evanildo Física. E lembre-se de ativar o sininho para receber as notificações sobre os conteúdos semanais que disponibilizo aqui no canal. Se você gostou deste vídeo, dá um like e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Dessa forma, você me ajuda a divulgar esse trabalho e de quebra ajuda outras pessoas que estejam precisando deste conteúdo. Se desejar, participe aqui dos comentários. Fique à vontade para fazer perguntas e dar sugestões de novos conteúdos. Por hoje é só. Obrigado e até a próxima.